Os deputados ainda não estão presentes. Nós vamos inverter o rito aqui, a gente pede desculpa a todos vocês, porque é o seguinte, o nosso vice-governador precisa se ausentar, então nós vamos ler a finalidade, senhor governador, da nossa reunião, a gente já faz a entrega da placa, depois nós vamos abrir a palavra a todos, os convidados também, mas a gente só está adiantando pelo seu momento que o senhor precisa se ausentar. Mencionamos aqui a presença do Paulo Brant, vice-governador do Estado de Minas Gerais, o Bernardo Silva Brandão, secretário adjunto da Secretaria do Estado de Cultura e Turismo, representando Marcelo Landmatt, Eduardo César Silva Gomes, diretor executivo da Rede Minas, representando Ronan Skoralik, presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Mairink Pinto de Aguiar Juno, vice-presidente da Amirti, representando Luciano Pimenta Correia, presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão Amirti, Alessandra César de Melo, presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, Sérgio Moreira, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Deturismo, Abrageti, Simone Pilviana, repórter e diretora da Associação dos Servidores Públicos da Rede Minas Asprem, Cláudia Siqueira Caetano, membro do Conselho Curador, representando Moçaí Salomão Bruque, presidente do Conselho Curador da Rede Minas e Sérgio Balona, compositor e instrumentista. Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença. Então nós vamos convidar aqui para a mesa, por favor, o Eduardo César Silva Gomes, diretor executivo da Rede Minas, que representa nesse momento o Ronan Skoralik, presidente da empresa Mineira de Comunicação. por favor, sentar à mesa. Bem, a presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regime interno, regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considerado provada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e proceder à entrega do diploma referente aos votos e congratulações com a Rede Minas pelos seus 35 anos de fundação. Bem, é com grande prazer que hoje prestamos essa justiça em homenagem à Rede Minas, uma rede de televisão sediada em Belo Horizonte de cunho cultural e educativo inaugurada em 8 de dezembro de 1984 e que teve jornalista Gui, é Gui? Gui, né? De Almeida como diretor de implantação e Dalton Canabrava Filho, o primeiro presidente da TV. Naquela época, a programação da Rede Minas ia ao ar das 18h à meia-noite, onde era retransmitido o sinal da TVE do Rio de Janeiro. Em 1996, a emissora passou a transmitir 24 horas de programação. Em janeiro de 2010, a Rede Minas iniciou as transmissões do sinal digital. Essa TV pública que sintetiza a diversidade social e cultural mineira tem um importantíssimo papel na comunicação de Minas Gerais, pois forma e consolida valores da nossa sociedade. Ao longo desses 35 anos, a Rede Minas exibiu para os mineiros milhares de programas, relembrando aqui uma das primeiras produções locais, o Momento de Minas, um dos programas pioneiros que mais tarde deu lugar ao Jornal Minas. Com essa programação cultural e educativa voltada para a formação do cidadão, a Rede Minas exibe programas para todos os públicos, do infantil, passando pelos jovens e formadores de opinião. Também são produzidos programas jornalísticos e esportivos. Nesses 35 anos, é importante ressaltar também a transmissão do sinal da Rede Minas para diversos municípios mineiros, por meio de suas emissoras afiliadas. Atualmente, com a chegada das redes sociais, a programação da Rede Minas está disponível também nas mais diversas plataformas, o que torna ainda mais acessível o conteúdo oferecido pela emissora. Por fim, destaco a importância de cada um dos colaboradores que já passaram e que ainda estão na emissora, tanto aqueles que aparecem na tela quanto os anônimos que ficam nos bastidores, dando todo o suporte necessário. Afinal de contas, por experiência própria, sei que não é fácil fazer televisão e nós, apresentadores, precisamos demais do apoio de cada um e essas pessoas, com essas pessoas fica também o meu reconhecimento a todos os servidores da Rede Minas. Vamos viver então os 35 anos da Rede Minas e que venham mais 35, parabéns, Rede Minas. Lembrando que hoje Minas Gerais se orgulha de ter a Rede Minas e com certeza a Assembleia também se orgulha disso, tem certeza que o Governo Estadual também se orgulha, seu Vice-Presidente. Nós vamos fazer entrega então, depois a gente vai abrir a palavra, nós vamos abrir aqui para todos que queiram falar, justamente porque o Vice-Governador ainda vai ter uma reunião no Tribunal de Justiça, não é, seu Governador? E nós vamos adiantar então só esta parte. Então, eu gostaria que o Presidente, quem representa, Eduardo, você, por favor, se posicionasse aqui embaixo, nós vamos entregar para você então esse diploma, por gentileza, aqui embaixo, e eu solicito também ao nosso Vice-Governador e também ao Bernardo que a gente possa dar um pulinho lá, por favor. Obrigado. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, voto de congratulações, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Cultura, formulado a pedido do deputado Mauro Tramonte, congratula-se com a Rede Minas pelos 35 anos de sua fundação. Palácio da Inconfidência em Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2019, assina o deputado Agostinho Patrus, nosso Presidente, e também o deputado Tadeu Martins Leite, que é o primeiro secretário. Então, receba nas nossas mãos aqui, em nome da Assembleia, essa justa homenagem e congratulações. Parabéns. Aplausos. 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 Com a palavra, o nosso Vice-Governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Brant. Aplausos. Boa tarde a todos, todas. Cumprimentar o nosso ilustre deputado Mauro Tramonte, Bernardo, nosso secretário, Eduardo, representando aqui o Ronan. Demais autoridades, meu amigo Célio Balona, grande ícone da música mineira e brasileira. A TV Minas é muito cara para todos nós. É uma TV que passou por inúmeras dificuldades. Eu acompanhei um pouco a história da TV Minas, primeiro, porque a minha irmã foi repórter da TV numa época mais do que heroica, quando ela era chefe de reportagem e ela tinha dificuldade, às vezes, até de ter gasolina para acompanhar os eventos que a TV Minas cobria. Época que a TV Minas tinha sede na avenida Assis-Chateaubriand. E, depois, acompanhei, quando fui secretário de cultura, aí a situação já era um pouco melhor. melhor, mas, enfim, ao longo do tempo, a gente sabe, e aí não é questão nem partidária, de uma forma geral, os governos dão uma importância à cultura muito menor do que ela deveria ter. Na maioria das vezes, infelizmente, isso é suprapartidário, não é uma crítica a um partido ou o outro. De uma forma geral, os políticos entendem a cultura como se fosse um adereço. Um adereço, não é? É um detalhe. E eu sempre, não só como economista, como pessoa que trabalhou na área do desenvolvimento, tenho uma convicção distinta, que acho que a cultura tem que fazer parte da própria essência do processo de desenvolvimento econômico. A cultura tem implicações em todas as áreas de política pública e a cultura, certamente, será no futuro não muito distante, se Deus quiser, mas bem aquinhoada com os orçamentos públicos. E, no caso nosso, a gente tem muitos planos para a TV Minas, entendemos que a TV Minas é importante, é fundamental, como uma TV de Estado. A nossa visão não é que a TV Minas é uma TV do governo. Ela não existe para difundir as ideias e as idiossecrasias do governo. Ela existe para atender a população no sentido público do termo. É uma TV de Estado e sabemos que ela está passando por dificuldades. A crise financeira do Estado é muito grande e tem retardado um pouco alguns projetos, mas, felizmente, com o apoio da Assembleia, a gente está conseguindo equacionar os problemas e a gente tem uma expectativa grande de que, a partir de 2020, 2021, no máximo, a gente vai ter o Estado numa situação mais normalizada e aí a gente vai poder empreender uma série de projetos que a gente tem para a TV Minas. Por coincidência, o nosso secretário de Cultura, ele é egresso do setor da televisão, Marcelo Marti, foi durante muito tempo diretor regional da TV Clube, conhece profundamente o funcionamento do setor de televisão e também tem um respeito profundo pela TV Minas. Então, eu gostaria de cumprimentar os servidores da TV Minas e agradecer ao Mauro Tramonte pela gentileza de conceder essa honraria à nossa querida TV Minas e que ela tenha muitos anos de vida e que ela brote no futuro como uma grande geradora da cultura de Minas, disseminadora da cultura de Minas para os rincões do Estado que a gente ainda carece. Em vários municípios que a gente vai, a gente percebe que há uma carência da mensagem das TVs mineiras. Então, a TV Minas tem esse papel para nos ajudar a difundir a cultura mineira e os valores mineiros tão importantes na situação do país de hoje. Muito obrigado, Mauro Tramonte, por essa gentil homenagem à nossa TV Minas. Nós agradecemos ao vice-governador do Estado de Minas Gerais, Paulo Branche, pelo carinho com esta comissão, a atenção e o carinho que sempre teve também com os deputados, sempre dispostos a atender, a conversar, a dialogar. Nós só perderíamos se o senhor ficar cinco minutinhos, a gente gostaria de passar um vídeo. Nós podemos passar esse vídeo agora? Já? Podemos? Por favor, tem um vídeo que vai ser passado aqui, eu sei que as pessoas vão ter que virar um pouquinho para assistir, mas é um vídeo bem interessante, por gentileza, assim que estiver no jeito, pode soltar, por gentileza. Nós também estamos ao vivo pela TV Assembleia, transmitindo aí, então está todo mundo olhando para lá porque nós estamos ao vivo, porque a TV Assembleia... Rede Minas, há 35 anos, presente na vida dos mineiros. Uma TV que valoriza a informação, a cultura e a educação. Reconhece os valores e tradições do seu povo. Atenta ao presente com um olhar para o futuro. Uma emissora que conecta você a outras realidades, outros mundos, refletindo diferentes vozes. Rede Minas, seu lugar, seu mundo. É, eu acho que um pedaço, esse vídeo é um pequeno vídeo, mas que fala realmente o que é, a Rede Minas, que representa para aqui, para Minas Gerais, para todos os mineiros. Senhor governador, se eu quiser, se eu que sabe, nós sabemos. Muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Bem, nós vamos à continuidade, então. Eu vou passar a palavra ao Bernardo Silvano Brandão, que ele, nesse momento, ele é subsecretário adjunto da Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo, que representa o Marcelo Mat, que é o secretário de Estado, Cultura e Turismo. Com a palavra, Bernardo, à vontade. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. na pessoa de quem cumprimento todos os demais aqui presentes. Depois do que o Paulo Brandt falou, eu acho que ele já sintetizou muito bem como, atualmente, a gente enxerga a TV Minas e a importância dela para o nosso Estado como uma TV de Estado, de disseminação das políticas públicas, de informação, principalmente para o interior, de Minas Gerais. Mais do que isso, a gente ouve muito falar por aí a respeito da... E a gente ouviu no início do ano sobre continuidade e tal. A gente entende a Rede Minas e até a própria Rádio Inconfidência também como um investimento em cultura, em educação, em informação. e o Estado não pode abrir mão de dois veículos tão importantes como são para o Estado. E, nessa data de 35 anos, de aniversário da TV, a gente tem que, realmente, saber a importância dela e, como disse o deputado no início, que venham mais 35 anos e mais 35 anos e assim por diante, pela importância que ela tem de enriquecer a vida das pessoas, trazendo cultura, fomentando o turismo de Minas Gerais, informação e tornar a TV cada vez melhor e mais informativa para todos os mineiros. Então, agradeço, como já disse o vice-governador Paulo Brante, agradeço também por essa homenagem e, de parte da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente se mantém à disposição dessa comissão na parceria que a gente já tem firmada para os projetos futuros, no diálogo, sempre pautado no diálogo e na conversa que essa comissão sempre teve muito boa com a nossa secretaria. Acho que é isso. Obrigado novamente e obrigado à Assembleia por abrir esse espaço para uma rede de TV tão importante como a Rede Minas. Obrigado, Bernardo. Por gentileza, eu gostaria de chamar para compor a mesa com a gente aqui o Mairink Pinto, vice-presidente da Amirte, que representa o Luciano Pimenta Corrêa Pérez. Também fazer parte da mesa a Alessandra César Melo, que é o sindicato dos jornalistas profissionais de Minas Gerais. O Sérgio Moreira, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo. Também a Simone Pio Viana, repórter e diretor da Associação dos Servidores Públicos da Rede Minas. a Cláudia Esquira Caetano, membro do Conselho Curador da Rede Minas. E o Sérgio Balona, por favor, vocês possam fazer também parte da nossa mesa aqui. Estou sem cartão aqui, te peguei, desculpas, mas você tem um WhatsApp aqui, te manda uma mensagem para a gente ter o contato. Você pode passar na gente? Claro. É difícil. Eu tenho uma TV, não é? É um prazer. Obrigado. Nossa senhora. Porque não é o senhor, não. Eu e você, você tem um pouco? Senhoras e senhores, gostaria de estar, todos já estão acomodados, gostaria de passar a palavra, então, ao Eduardo César Silva, diretor executivo da Rede Minas, representando também o Ronan Skoralik, presidente da empresa mineira de comunicação. Eduardo, a palavra é sua, à vontade. Boa tarde, pessoas. Gostaria de cumprimentar, na verdade, o vice-secretário adjunto, nosso de cultura e turismo, o Bernardo Brandão. Gostaria também de cumprimentar ao Mauro e agradecer imensamente pela homenagem e a cumprimentar todos os outros e demais autoridades que estão aqui presentes. Hoje, nessa homenagem dos 35 anos da TV Minas. E, como todos já disseram muito bem, que venham mais 35 anos. mas é com enorme prazer, na verdade, que eu venho aqui, a essa casa, a Assembleia, que vem ajudando a gente em inúmeras questões e parcerias para receber, em nome da TV e, em nome de todos os seus servidores, os votos de congratulações. Na verdade, a Rede Minas é muito mais do que o espelho da cultura mineira. A Rede Minas é a casa dela. Na verdade, são mais de três décadas ampliando sua abrangência pelo Estado de Minas Gerais, registrando e ajudando a construir a história do Estado culturalmente rico e diverso que é Minas Gerais. Na tela da TV cabem os 853 municípios, muito bem lembrado como o nosso vice-governador disse pouco tempo atrás. nosso objetivo como emissora pública é ser espaço para a diversidade das identidades mineiras e da difusão dos valores e das práticas do seu povo. Com isso, a gente, hoje, nos 35 anos, também, lançando um novo slogan da emissora, que é Seu Lugar, Seu Mundo, onde cada um pode se sentir representado da melhor forma possível, porque a Rede Minas é o espaço e a casa de cada um. Institucionalmente, nesses 35 anos, foram muitas transformações. A Rede Minas se reinventou inúmeras vezes e, chegando aos 35 anos, eu tenho certeza da importância de manter essa programação plural e diversa, além de um jornalismo independente que tem tido seu valor reconhecido, que, ultimamente, agora, no último mês passado, acabou de receber três importantes prêmios aqui no Estado. Além disso, diversos programas de emissora hoje já ganharam a abrangência nacional, sendo retransmitidos de forma simultânea na TV Brasil e na TV Cultura. Isso mostra o quanto a produção da TV Minas é de qualidade, de relevância e de como que a gente hoje consegue produzir material audiovisual comparado ao eixo Rio-São Paulo que muitos ficam colocando que a gente está atrás, acho que a gente está de pé de igualdade. Na verdade, isso tudo são frutos, na verdade, do trabalho dos profissionais sérios e comprometidos que vêm com as inúmeras dificuldades que o Paulo bem lembrou, perseguindo a qualidade do conteúdo e fazendo ele ir ao ar. São esses homens e mulheres, na verdade, que fazem parte e que fazem a Rede Minas diariamente. Assim, é com muito orgulho, na verdade, que representos e, sem falsa modéstia, na verdade, ela realmente é muito merecida por todos nós. Nosso desejo é que tenhamos cada vez mais condições de seguir nesse trabalho com a mesma determinação, coragem confiança e ousadia que marcaram nossa história até aqui. Então, eu só preciso agradecer mais uma vez a todo mundo, a todos que estão presentes, as autoridades e ao Mauro, de forma, assim, especial para o ajudar a divulgar mais e a homenagear essa emissora tão importante para o Estado. Obrigado, querido Eduardo. Participar também aqui a presença do nosso querido deputado Marquinhos Lemos e quiser fazer uso da palavra agora, seu deputado? Faz depois? Tá. Então, o deputado Marquinhos Lemos faz uso da palavra depois. Nós gostaríamos de ouvir, então, agora, a palavra de Mairink Pinto de Aguiar, que é o vice-presidente Amirti, que também representa o Luciano Pimenta, presidente da Amirti. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar o Eduardo, na pessoa do Eduardo, toda a equipe da Rede Minas, porque eu sei a luta que é manter no ar uma programação como mantém a Rede Minas. Fora do circuito comercial, nós temos muita dificuldade, eu sei disso, porque nós temos uma TV educativa em Divinópolis. Mas é na TV educativa que a comunidade tem aquele espaço que não tem no circuito comercial. É lá que ela vai ter a garantia de ter a voz dela, de ter o espaço dela. E isso é muito claro para mim na associação. A nossa associação, ela representa várias emissoras educativas do interior do Estado. Minas Gerais, para quem não sabe, tem o maior número de geradoras do país. São 38 geradoras em Minas Gerais, que cobrem o Estado todo. No passado, nós tivemos uma grande dificuldade que o Sul era mais próximo de São Paulo, do Rio de Janeiro, então as pessoas lá gostavam de Flamengo, Fluminense, Vasco, porque não tinha essa interligação. Com a vinda da Rede Minas, começou-se a ter uma identidade em Minas Gerais. Mas essa identidade é a duras penas, eu sei disso, eu sei a luta que é, e como o Paulo falou, independente de partido, a cultura realmente é relevada a um segundo plano. Então, parabenizar o Mauro que fez essa lembrança e motivou essa discussão, que eu acho importante que a gente discuta a cultura e a Rede Minas e a Inconfidência, porque são emissoras que foram referências no Estado e hoje estão subjugadas no segundo plano e precisam voltar a ser a locomotiva que era no passado. Nós temos no interior, como eu te falei, 38 geradoras. Essas geradoras, elas são extremamente importantes para as regiões delas, que elas geram um conteúdo que a Rede Minas replica aqui de várias emissoras do interior. Então, a importância de ter a Rede Minas revigorada e com essa perspectiva que eu vi o Bernardo falar, com a outra visão de que a comunicação tem que ser feita pelo governo, das políticas públicas, isso é de extrema importância, porque dá uma luz para a Rede Minas e dá uma esperança para essas 38 emissoras do interior que repetem a Rede Minas, mas que estão hoje órfãs. Então, eu fico muito feliz com essa moção que motiva essa discussão e quero parabenizar a todos por essa luta e que não consiga mais 35 anos, que fica mais 70, mais 100 anos, porque Minas precisa de ter a comunicação chegando lá no rincão. eu fico assustado porque na associação a gente fazia um encontro em Belo Horizonte de dois em dois anos e nós resolvemos fazer um encontro regional e o primeiro encontro que nós resolvemos fazer foi em Capelinha e nós somos de carro. Chegava a Bahia mas não chegava a Capelinha, negócio assim, fora do comum. Minas é muito grande e a carência de cada região é impressionante culturalmente, socialmente. Então, quando a Rede Minas leva e traz a informação, ela une essas pessoas. Então, eu queria parabenizar que a Assembleia está de parabéns de ter motivado essa moção e essa discussão e parabenizar a secretaria que está vendo com outros olhos a comunicação mineira. Parabéns. Obrigado, Mairi, que é sempre ouvir pessoas, é bom ouvir pessoas com experiência mesmo no ramo e que você falou, com certeza, todos nós assinamos embaixo. Gostaríamos agora de ouvir a representante do Sindicato do Jornalista Profissionais de Minas Gerais, Alessandra César Mello. Vontade, Alessandra. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nos 35 anos da Rede Minas. Já foi lembrado aqui, mas eu quero destacar com toda a dificuldade de fazer comunicação pública no Brasil e de fazer comunicação pública em Minas Gerais, a Rede Minas ganhou prêmios importantes, disputou semana retrasada o prêmio CDL de jornalismo, ganhou os primeiros lugares, disputando, inclusive com televisões comerciais, com uma estrutura infinitamente, incomparavelmente melhor e levou, levou para a qualidade, está sempre nos finalistas. Fico muito feliz dessa palavra do secretário adjunto de cultura, da permanência, da defesa da comunicação pública, citou também a Rádio Confidência, porque no começo do ano a gente teve um começo do ano meio tenso, aquela fica, não fica, a Rede Minas, a Rádio Confidência, como é que é a situação dessas duas emissoras de comunicação pública de Minas Gerais, e ele aqui fez uma defesa da comunicação, uma defesa da permanência das duas, então isso traz para a gente uma grande alegria e um grande alento. Gostaria só de destacar, porque como sou dirigente e trabalhista, não posso deixar de falar de problemas também que envolvem diretamente o trabalhador, o trabalhador da Rede Minas precisa ser mais valorizado, os salários lá são muito baixos e precisa de um plano, para melhorar a carreira, para que as pessoas permaneçam, o estímulo, isso a gente já começou a fazer dentro da Rádio Confidência, mas não estendeu ainda para a Rede Minas, então esse apelo para o Estado para que essa questão seja discutida. Existe aí, no caso de Minas Gerais, um pouco de um limbo, porque foi criada a empresa mineira de comunicação e a Rede Minas, por ser uma fundação, não se encaixa, porque é difícil você juntar em uma empresa pública regimes diferentes, juntar o concursado com o estatutário, então ficou assim, como que fica uma certa insegurança dentro dos trabalhadores da Rede Minas sobre o destino deles, agora que a MC está começando a sair do papel, que publicou o seu estatuto, elegeu o seu conselho de administração, então gostaria até de sugerir que a gente voltasse a essa discussão aqui dentro da Comissão de Cultura da Assembleia, da Comissão de Comunicação ou quem sabe de Trabalho, sobre essa questão de como que a gente junta dois regimes diferentes numa mesma empresa para garantir basicamente direito de quem está lá há muito tempo, de quem é concursado, de quem ajuda a fazer essa TV de excelência e de qualidade. Então, parabenizar, antes de tudo, pelos 35 anos, os trabalhadores da Rede Minas que dão o sangue ali para fazer uma televisão de qualidade e deixar essa sugestão de pauta e tentar abrir esse diálogo para a gente poder discutir de maneira serena, de maneira tranquila essa situação, que é uma situação que a gente não pode deixar de lado porque envolve também o trabalho, a vida das pessoas. Então, era muito importante também que a gente, acho que não nesse momento, esse que é um momento de festa, de congratulação, mas não podia deixar de fazer esse destaque e de pedir ao governo de Estado, já que tem esse interesse em manter a televisão, que a gente consiga abrir esse diálogo e faça essa discussão para melhorar as condições também de quem faz a Rede Minas. Muito obrigada, parabéns para a televisão, parabéns para todo mundo. Nós que agradecemos, Alessandro. Passamos a palavra agora para Sérgio Moreira, que é o presidente da Associação Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo Abragetti. Sérgio. Boa tarde, meu amigo deputado Mauro Tramonti. Boa tarde. a qual cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. A minha presidenta, Alessandra Mello, essa batalhadora da comunicação, dos profissionais. O meu amigo Ivan, grande batalhador também das telecomunicações em Minas Gerais. Meu amigão, Maranhão, que também é da Associação Brasileira de Jornalistas e Turismo. Mauro, eu trouxe aqui hoje procurando meus alfarrapos em casa. Eu tive o prazer de ser um dos primeiros funcionários da TV Minas. Está aqui que eu vou mostrar para os papéis. Eu conheço a história da TV Minas. Eu me formei em 1985 na AFAF, Faculdade de Filosofia e Ciência e Leia de Belo Horizonte, hoje Unibh. em 1984, o Gui de Almeida trabalhava ali na rua, não, era Bernardo Guimarães com São Paulo, quando tinha uma casa para início dos trabalhos e depois foi inaugurada, a TV Minas, em 1984, no Palácio das Artes. Foi a primeira e última vez que eu tive o prazer de ver o saudoso governador e eleito presidente da República, Tancredo Neves, Inaugurar a TV Minas em dezembro de 1984 e Deus me iluminou que eu estava lá naquele momento. Me formei em 1985 na AFAF, iniciei meus trabalhos na TV Minas em 1986, conforme está aqui achando meus alfarrapos em casa e depois fui para a TV Globo, trabalhei lá bastante tempo na Globo e tive alguns problemas, depois voltei para a TV Minas onde eu fiquei até 2000, fiquei 10 anos na TV Minas. Orgulho, bastante, trabalhei na Cixabriana, naquela casa onde fizemos amigos e temos amigos até hoje, temos um grupo de amigos, como a Ana Brant, irmã do Roberto, estava aqui, a Ana é nossa amiga de grupo, de tomar chá com torradas uma vez por semana ou uma vez por mês e para relembrar os bons tempos. Gostaria, depois fomos para a Avenida Nossa Senhora do Carmo, ficamos lá bastante tempo e depois fui conhecer através do convite do Ivan, que hoje trabalha lá na área de melhoria da TV Minas de telecomunicações, diretor para os sinais no interior dos 853 municípios. Parabéns, Ivan, pelo seu trabalho e fui lá conhecer e fiquei assim abismado de ver a estrutura que tem a TV Minas, os estúdios, passeando com o nosso grande diretor e eterno Meirelles, Luiz Meirelles, esse cara que merece todas as homenagens, viu, Viu, Ultramonte? Meirelles é uma pessoa que merece essa casa, os mineiros saberem que Minas Gerais tem um dos melhores conhecedores da área técnica de televisão do Brasil. Luiz Meirelles, guardem esse nome, se um dia ele subir ou andar no patamar que vai demorar mais uns 50 anos, ele, Minas Gerais, merece homenagear o Meirelles. Outra coisa, só para terminar, então precisa de incentivo, como a nossa presidenta Alessandra falou, que parabenizamos a TV Minas da mais qualidade, eu como jornalista já há 35 anos, sei da dificuldade que é do dia a dia, nós não temos sábado, domingo, natal, ano novo, carnaval, semana santa, etc. Eu saí da redação, mas não larguei o jornalismo na minha veia. E peço, junto com a Alessandra, ela esqueceu, mas viu Alessandra, eu estive no congresso lá em Santa Catarina, e peço aqui ao Mauro, que também é jornalista, que o senhor, deputado, nos apoie também contra a medida provisória 905, que quer acabar com as categorias, 14 categorias profissionais. Não podemos deixar de acabar com os jornalistas, os radialistas, publicitários, sociólogos, contabilistas, etc. Está aqui o Calazans, sindicalista, sabe que é dificuldade. Então peço ao senhor, deputado, que o senhor abrace, não é Alessandra? MP 905, aqui na casa, o Mais Arco, faça um abaixo-assinado, uma moção aos deputados em Brasília, aos senadores, que chegue, que essa medida provisória vai acabar, e o jornalismo e outras áreas no Brasil vão ser exterminadas, infelizmente. Fica aqui meu recado, parabéns à TV Minas por 35, e vai aí que nós vamos tomar muito café lá na TV Minas, quando o Ivan me chamar lá eu vou lá tomar um café. E já estou com torrada, não é Ivan, que nós já tomamos também vários. Um abraço, obrigado, Deus te abençoe, Mauro. Obrigado, meu querido. Obrigado ao Sérgio, essa comissão estará atenta, com certeza, a todo esse processado, viu, Sérgio, você pode ter certeza disso, quando você fala que não tem dia, não tem hora para trabalhar, e não tem mesmo, eu, por exemplo, vou estar apresentando um programa no dia 22, 23, 24, 25, 26 de dezembro. Agora. Sou seu, porque eu se estou de novo. Obrigado. E eu vou estar apresentando, então, realmente, quando você fala que não tem hora, não tem dia, não tem mesmo, não. A gente gostaria agora de escutar a Simone Pio Viana, que era repórter e diretora da Associação dos Servidores Públicos da Rede Minas, a SPREM. Simone, à vontade. Boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o deputado Mauro Tramonte por essa iniciativa, muito bom a gente estar aqui falando a respeito da Rede Minas e da importância da Rede Minas. E eu, como representante dos trabalhadores, tenho que, em primeiro lugar, prestar, nesses 35 anos, uma homenagem a todos os trabalhadores que já passaram pela Rede Minas, os que estiveram lá, os que ainda nem estão mais entre nós e os que ainda estão lá. São essas pessoas que fizeram a Rede Minas nesses 35 anos. A eles, então, as nossas homenagens, porque a TV Minas é feita pelos trabalhadores. E eu queria dizer também que falar sobre a Rede Minas é falar sobre muitas conquistas, muitos desafios e o vencimento, digamos assim, de muitas dificuldades. Ao longo do tempo, é isso que a Rede Minas vem enfrentando. Como que a Rede Minas chega nesses 35 anos? Especialmente nos últimos sete anos, a TV Minas tem passado por um processo bem difícil. Ela teve um concurso público, que agora está em cinco anos, isso que aconteceu, e eu coloco sete anos porque, nos dois anos antes desse concurso, em função do concurso, houve uma certa paralisação, que é normal, digamos, de acontecer num momento como esse, e no pós-concurso foi toda a reestruturação... Oi? Ah, tá. E no pós-concurso foi toda essa reestruturação em função de todas as mudanças que aconteceram. Foi um período difícil. Não à toa, nós tivemos em sete anos sete presidentes na Fundação TV Minas. E esse período coincide exatamente com um período de grande transformação com relação à comunicação e à TV aberta. É um período em que a internet se consolida como uma forma de comunicação, as redes sociais, e as TVs entendem que é um momento em que se precisa mudar, inclusive a forma de se fazer televisão. Enquanto tudo isso acontecia, a Rede Minas passava, pelo que eu acabei de falar, precisava se reestruturar e gastava tempo e energia com essa reestruturação. Hoje, o desafio da TV Minas é exatamente olhar para dentro dela mesma, mas também olhar para fora. Qual é o papel dela enquanto uma TV aberta, enquanto uma TV pública, nesse cenário de grande mudança que acontece com todas as TVs abertas? Mas nem tudo é negativo. Nesse período, apesar de todas as dificuldades, nós tivemos conquistas importantes dentro da TV Minas. Uma delas, eu vou citar aqui, de várias que, inclusive, já foram citadas para as pessoas que estão aqui, mas uma delas, eu não posso deixar de falar, uma conquista importante, que foi a formação do Comitê Editorial da TV Minas, formada pelos servidores da TV Minas, tanto os servidores que são escolhidos pelos próprios servidores, como os servidores que são indicados pela gestão. Essa comissão editorial, com essa formação, é inédita numa TV pública no Brasil. E essa comissão editorial foi formada com o apoio do Conselho Curador. Esse é um passo importante dentro da TV Minas, para dar a ela uma perspectiva de uma política que seja menos de ruptura e mais de manutenção, inclusive editorial. Esse é um passo importante. Outros já foram colocados aqui, inclusive, pelas pessoas que estão aqui, programas que foram colocados na grade da emissora, a despeito de todas essas dificuldades. Então, o grande desafio é, agora, a TV Minas se recompor diante do cenário, enquanto TV aberta, e se recompor internamente. Mas, já disse um filósofo que, nos momentos de crise, o que acontece é, num momento de crise, o velho já morreu e o novo ainda não se impôs. Que a Rede Minas possa, nesse momento, que o novo, então, possa tomar conta da Rede Minas e ela viver muito bem os próximos 35 anos. Vida longa à TV Minas. Obrigada. Muito obrigado. Agradecemos aí a Simone Pio Viana e vamos ouvir agora a Cláudia Siqueira Caetano, que é membro do Conselho Curador da Rede Minas, representando o Mosair Salomão Bruc, que representa também o Conselho Curador da Rede Minas. Cláudia, a palavra é sua. Primeiro, agradecer por estar aqui, fazendo parte dessa celebração, parabenizar ao deputado Mauro Tramonte pela iniciativa, importante iniciativa, e falo em nome da PUC Minas. Nós, da PUC Minas, queremos homenagear a Rede Minas de televisão. Sabemos que os programas de TV são práticas de representação e, como tal, constroem sentidos que circulam e operam nas arenas culturais onde as narrativas são ressignificadas. Nesse sentido, a Rede Minas se insere no cotidiano de milhares de pessoas como produtora de discursos sociais, o que marca a identidade da emissora é o fato de ela ser um veículo de comunicação de Minas, feita por mineiros. E, como TV de Minas, seu compromisso é falar com o mineiro, com o povo de Minas, voltar sua programação para a vida ordinária desses sujeitos. Assim, a Rede Minas realiza, no nosso entender, uma prática jornalística e audiovisual sensível à alteridade e edificante. Sua programação ressalta a cultura mineira em suas mais variadas expressões, como também já foi falado aqui, compondo uma galeria de imagens que nos dizem do jeito de ser mineiro. E, ali, pela tela da Rede Minas, nós nos reconhecemos, reconhecemos a nossa identidade mineira. O que a Rede Minas realizou nesses 35 anos foi uma TV crítica, relevante e, ao mesmo tempo, leve e divertida. Parabéns a todos, técnicos, jornalistas, gestores, todos os que fizeram cotidianamente nesses 35 anos a Rede Minas de televisão. Parabéns, sucesso e vida nova à Rede Minas nos 35 anos para frente, como foi dito pela Simone. Obrigado, Cláudia. Gostaria de ouvir a palavra agora do Sérgio Balona, compositor e instrumentista, com a sua experiência. Deve ter muita história para contar aí na Rede Minas. Não é isso, Balona? Isso aí. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria cumprimentar o deputado Mauro Tramonte pela iniciativa e muito orgulhoso de estar aqui representando a classe dos artistas, dos músicos da nossa Minas Gerais. A Rede Minas é um patrimônio da cultura brasileira. A Rede Minas tem o maior acervo de gravações de artistas mineiros e brasileiros. A Rede Minas agora, a partir de 2020, vai ser, ela vai fazer um convênio com a TV Brasil e quatro programas da Rede Minas vão ser veiculados nacionalmente. Isso é uma oportunidade excelente para que a música que se faz em Minas Gerais, os artistas que aqui vivem, tenham oportunidade de serem conhecidos do Amazonas ao Rio Grande do Sul. na Rede Minas eu sei as dificuldades imensas que a Rede Minas tem, às vezes, para gravar um programa, sou testemunha disso, de centenas de vezes que eu já vi isso acontecer, da dificuldade do pessoal chegar com o equipamento, de conseguir uma licença do artista, o dossiê de fora é daqui, e com aquela tenacidade, aquela bravura, aquela vontade de fazer, de criar, de mostrar para as pessoas o que existe na cultura de Minas Gerais, o pessoal da Rede Minas está lá firme. Nisso, eu gostaria de destacar duas pessoas que eu acompanho também há muito tempo. Eu gostaria de destacar do núcleo de música o Magela Cardoso e o Luiz Flávio. Os dois não medem esforços, não tem hora, não tem lugar, arranjam equipamento, batalham daqui, dali, para que o telespectador tenha um registro do que se faz da cultura, dessa fantástica cultura das nossas Minas Gerais. Então, eu tenho um orgulho muito grande e sei que estou falando em nome de todos os que fazem da música e da arte o seu ofício maior, eu tenho um orgulho muito grande de cumprimentar a Rede Minas pelos 35 anos e ter também esse alento de ouvir do nosso vice-governador Paulo Branche, meu amigo fraterno, as palavras dele a respeito do que vai ser investido na Rede Minas, porque a Rede Minas não é importante só para nós de Minas Gerais, ela é importante para a cultura do nosso país e é uma cultura que tem sido vilipendiada e julgada às traças. Então, que a gente possa ter a alegria de ter mais 100 anos de Rede Minas nos brindando com esse esforço, com esse trabalho profissional e com essa vontade de mostrar o que se faz em termos de cultura nas nossas Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio Balona, muito obrigado, de verdade, Sérgio Balona. Realmente, nós temos que olhar para esse lado da Rede Minas também, como você disse aí, um acervo maravilhoso que poucos sabem, mas está lá guardadinho para o resto da vida. Gostaria agora de dar a palavra ao nosso deputado Marquinho Lemos, que gentilmente cedeu o seu espaço aqui. Fique à vontade, nobre deputado. Lembrando, deputado, que essa comissão de cultura é sempre voltada e nós, que a vossa excelência também é membro dessa comissão, nossa comissão está sempre preocupada, tudo o que significa cultura, tudo o que se diz a respeito à cultura, estamos debruçando aqui em cima de vários projetos que a vossa excelência também sempre está apresentando. Nós estamos juntos aqui nessa batalha do dia a dia. também, cumprimento, também, cumprimento, já desejando uma boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar pela feliz iniciativa aqui do nosso colega, deputado Mauro Tramonte. Eu acho que você reconhecer a importância dessa, da Rede Minas Paranóis, principalmente eu que venho lá do interior, lá perto de Capelinha, viu, Mairinho, estou ali perto, minha cidade é vizinha quase de Capelinha, então, estou bem próximo da Bahia também. mas, quero aqui primeiro só dar um testemunho aqui de quando eu fui prefeito lá da minha cidade e naquela época eu fui chamado aqui porque estavam falando, me anunciaram que iriam instalar lá na minha cidade uma antena para repetir a programação da Rede Minas e que no começo eu confesso a vocês que poucas pessoas deram valor para aquilo, não é? Muitos achavam que deveria ter sido um canal de outras TVs, de outras redes, não é? E falaram, mas isso não vai, quem que assiste, não é? E depois, com o tempo, a gente viu a importância da Rede Minas e como que as pessoas começaram já a falar de programas que eram apresentados na Rede Minas. Então, eu quero aqui parabenizar a Rede Minas, se no início do ano nós tivemos aqui alguns embates e tal para que não deixasse fechar como falavam que iria fazer com a rádio em confidência, porque lá na nossa região também a rádio de confidência é muito ouvida, tem um papel importante para todos nós lá. A Rede Minas também, ela, depois que saiu da região metropolitana e chegou até o interior de Minas, e olha que eu estou falando do interior mesmo, lá no Vale de Jequitonha, a gente começou a perceber que Minas também produz televisão, que Minas também tem bons profissionais e que sabe também fazer televisão. E isso deixou claro para a gente, sabe, olha que a minha região diminuiu muito, mas ainda é muito grande o uso lá de parabólicas. Então, até na campanha, na minha campanha agora para deputado, se não fosse as redes sociais ou outras formas, talvez muitos nem saberem que eu era candidato pelos programas de TV, porque lá mesmo, estando lá no Jequitonha, mais próximo da Bahia, mas o que a maioria assiste ainda é a TV do Rio, São Paulo e de outros estados, Paraná, sabe, e pouco de Minas, sabe, e a única que ainda chegava lá na região era a Rede Minas. Eu estou falando era, porque aí eu quero aqui aproveitar o espaço para fazer aqui quase que uma reclamação de muitas pessoas que me encontram, que eu encontro comigo lá na região, não é? Por que que está fora do ar a Rede Minas, em muitas cidades, sabe? Ou é por falta de manutenção de aparelho, de aparelhar, o que que tem acontecido, sabe? porque na maioria daquelas cidades que onde eu tenho frequentado, e principalmente na minha, na minha cidade, não tem ainda, não tem, não, parou de repetir o sinal da Rede Minas, sabe? E isso é ruim, porque a gente já estava acostumando, estava acostumado com isso, e não sabemos o motivo, tá? Então, fica aqui, né, só esse pedido aí para que voltem, né, a olhar, né, a Rede Minas, principalmente lá no interior, lá na nossa região, que a gente já fica tão afastado do que acontece em Minas, sabe? E a Rede Minas é, né, um canal importante para fazer essa ligação entre nós mineiros, né, e principalmente nós mineiros que estamos muito longe aqui dos grandes centros e principalmente da região metropolitana, sabe? Então, é isso. E, mais uma vez, parabenizar, né, tanto a Rede Minas, todo o sistema de comunicação, que eu acho que tem esse papel muito importante para todos nós, e nós temos que estar cada vez mais fortalecendo e exigindo, né, esse direito, que é um direito sagrado de todos nós, de ter comunicação, ter acesso a isso tudo. não é? Nós não podemos aceitar tão... Porque aí eu estou aqui de frente a pessoas que mexem nesse meio, não é? Que sabem bem o que é isso, não é? Porque nós até hoje não entendemos lá no interior, e aqui é um depoimento de quem vem do interior mesmo, é... Por que que na parabólica nós não temos TV de Minas? Sabe? é uma... As pessoas na zona rural e tudo, tem que ter parabólica, não é? Por vários motivos, questões técnicas e tal, que o sinal não chega, não é? Das televisões de Minas. E, infelizmente, a gente não encontra na parabólica nenhuma TV de Minas, sabe? Nem TVs abertas, comerciais, e tal, você não tem no interior. Então, por isso também que a gente fica tão distante do que acontece em Minas e, principalmente, aqui na parte artística, sabe? A gente conhece muito pouco dos nossos artistas, muito pouco, sabe? A não ser quando aparecem nas TVs aí nacionais, mas, senão, você não fica sabendo que existem em Minas Gerais artistas que estão aí e que poderiam ser melhores e mais divulgadas. Então, é uma cobrança também, mas, ao mesmo tempo, aqui, para que a gente reforce esse papel que eu acho que a Rede Minas tem, sabe? Se não são as TVs comerciais, abertas, mas que a Rede Minas possa ocupar esse espaço, que ela teve uma iniciativa muito grande, sabe? Quando, da chegada dos repetidores em todas as cidades e que, infelizmente, talvez, por outros motivos de manutenção, etc., que esses, hoje, nem todos estão podendo assistir. Então, é isso. Desejar a nós todos um Feliz Natal para todos vocês, que a Rede Minas inicia o 2020 com muito mais força e com muito mais trabalho, porque eu tenho certeza que todos aqui querem isso. Muito obrigado. Obrigado, Marquinhos, deputado Marquinhos Lemos. Nós gostaríamos de saber se alguém quer se manifestar. Pois não? Carlos Calazans, eu quero, Mauro, só aproveitar para você, Marquinhos, Mauro Tramonte e Marquinhos Lemos, a honra de estar aqui, a Assembleia está realizando essa sessão. Isso é de uma dignidade, Mauro, que não tem palavras, porque nós produzimos, e eu tive a frente coordenando várias áreas do governo passado, fiquei muitos anos à frente do movimento sindical mineiro, então sou testemunha da qualidade, da honra, da dignidade desses profissionais que a Simone também falou e que a Alessandra Mello representa todos eles. Então, o Eduardo, toda a equipe da TV Minas tem todo o nosso abraço, todo o nosso carinho, que é do povo de Minas, vocês, da dignidade, vocês fazerem televisão, fazer um produto de qualidade com a honra que vocês fazem e, às vezes, com a precariedade que têm e com a disputa desigual que vocês enfrentam, que é o poder econômico que gira em torno da comunicação e como vocês fazem isso com a dignidade e com a dificuldade que têm e com a qualidade que vocês fazem. Eu sou testemunha disso, várias vezes fui lá conversar com os servidores da TV Minas, tentar ajudar, tentar encontrar uma solução para as questões salariais, para as questões do horário de trabalho, para as questões da carreira. Então, isso continua no atual governo, espero que vocês dialoguem com isso. O Sérgio trouxe uma agenda, doutor Mauro e Marquinhos, que é muito importante, é a questão do profissionalismo, que está ameaçado não só dos jornalistas, mas como dos profissionais da imprensa, de um modo geral, do país, que é toda a questão do saber, da qualidade, do trabalho, que está ameaçado pela lei e que vocês aqui da cultura devem abraçar. E, por fim, Mauro, eu quero ser testemunha de uma coisa assim que o Marquinhos falou da qualidade dos artistas. É uma coisa rara de nós termos entre nós um dos maiores artistas que Minas Gerais produziu, que é o Sérgio. E, Sérgio, é assim, a dignidade, a honra do Estado ter você como artista nosso e que você poderia estar assim... Você poderia não, você é um gigante entre nós por tudo o que você fez por nós, pela cultura nossa, pelo saber que você tem. Então, eu, particularmente, fico muito honrado de estar no meio de você por tudo o que você fez pela nossa cultura, por Minas Gerais. Então, Mauro, parabéns por essa honra e por essa distinção de você ter feito para a TV Minas essa honra e esse orgulho. para todos os funcionários. Então, parabéns por esse trabalho. Vida longa à Rede Minas de televisão. Obrigado, Calazãs. Alguém quer usar mais a palavra? Alguém quer usar? Não, eu só queria registrar aqui, que ainda bem que não pegue a televisão lá, porque, senão, você teria tirado meus votos lá. Agora, vamos pegar o ano que vem. Vamos chegar lá. Bom, gente, a gente quer agradecer a presença de todos, muito obrigado de verdade. Agradecer também ao nosso presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, que sempre apoia esse tipo de iniciativa. Essas homenagens que nós fazemos são homenagens justas. Vocês podem ter certeza disso, que passa por uma comissão. Essas comissões vão analisando e a gente sempre sabe que quando a gente aprova um requerimento desse para um tipo de homenagem é porque é merecido, porque nós representamos aqui o povo das Minas Gerais, mais de 20 milhões de mineiros nós representamos. Então, quando nós assinamos, quando nós aprovamos aqui nessas comissões, vocês podem ter certeza que o povo abraça. E nós queremos, então, agradecer a presença de todos. Alguém da mesa gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Está tudo bem? Então, nós gostaríamos aqui de agradecer a todos os convidados pela presença e, por favor, leve que isso aqui não seja assim. É simples, é singelo, não é? É um voto de congratulações, mas isso representa muita coisa para a gente e para vocês. Vocês podem ter certeza disso. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e também dos convidados e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã, às 11 horas e 15 minutos e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, muito obrigado. Obrigado aí ao pessoal da TV Assembleia, sempre conosco, para quem está nos assistindo. Um grande abraço, Feliz Ano Novo, um Natal cheio de paz e luz para todo mundo. Obrigado a todos, gente. Aplausos. 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 Aplausos.